Bem, não sei, só depois que eu fazer o vídeo, as coisas, você pode ir lá em casa, esse daqui é muito ruim, você vai fazer pra quem? Ah, você vai fazer pra qualquer um, eu vou falar pro papai que quiser fazer um bocado de jurequim, não, ele não deixou o Felipe, nem eu, só fica assim mesmo assim, o Felipe tá branco, Não sei sim, não, ele vai depois, depois do, depois do, o Felipe tá muito, também o Felipe vai lá pra Vitória, só volta umas duas horas da tarde, ou três, até umas três horas da tarde lá. Meu Deus, ele mete, ó, mas às vezes eu não meto, mas é pra tu falar.